Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Marcos Gusmão e tô com vocês aqui hoje pra quê? Pra gente fazer aí a correção das nossas questõezinhas aí do simulado diagnóstico, você aí que teve com a gente fazendo seu simulado, testando seus conhecimentos aí pra essa reta final aí, vamos nessa? Vamos dar uma olhada no que a gente tem? Então vem comigo aqui pra tela, vamos nessa. Parte aí relacionada ao processo penal e o que nós temos aí? De acordo com o que dispõe o CPP e o entendimento dos tribunais superiores, assinale a opção correta relativa ao acordo de não persecução penal. Letra A. Não caberá uma NPP quando a infração é cometida com violência contra a coisa, mesmo que a pena mínima seja inferior a quatro anos. Letra B. Se o autor da infração for beneficiado com a transação penal nos cinco anos anteriores ao cometimento dessa, a concessão de novo a NPP por novo crime cometido em que caiba o instituto fica proibida. C. Se o IP se recusar a oferecer o benefício, a vítima, por meio de seu advogado, não poderá propor o referido acordo ao investigado. D. Os tribunais superiores têm reconhecido do NPP como direito subjetivo do acusado. E é, em se tratando de cumprimento das condições do NPP, a competência para a sua execução é do juízo do atual domicílio do investigado, em qualquer hipótese. veja bem, qual é a ideia que a gente tem aqui? Essa questão aqui, ela misturou algumas coisinhas relacionadas às causas impeditivas do NPP e um pouquinho dos requisitos, tá certo? E aí vamos observar. Vamos entrar aqui, ó, quando ele falou não caberá o NPP quando a infração for cometida ou é cometida com violência contra a coisa, essa daqui tá errada. Por quê? Porque a violência que proíbe o NPP é a violência contra a pessoa, não é a violência contra a coisa, tá? A violência aí não pode ser contra o patrimônio. Então aqui a gente tem, quando mesmo envolva aí a violência, né, contra a coisa, é cabível o NPP, tá? A letra B, se o autor da infração foi beneficiado com a transação penal dos cinco anos anteriores ao cometimento dessa, a concessão de novo NPP por novo crime cometido em que caiba o Instituto, fica proibida? Exatamente. É essa daí que nós temos aqui, nós temos as chamadas causas proibitivas do NPP. E aí vamos colocar aqui quais são as causas proibitivas. Quando couber a transação penal, quando o acusado for reincidente ou criminou, praticar, né? Melhor dizendo que é como tá mais na rétula da lei, ou praticar crimes habitualmente, lembrando que nesse caso aqui, se as infrações habituais forem insignificantes, aí cabe ao NPP, tá? Então, se elas forem aí, se ele for reincidente na prática de crimes habitualmente, se beneficiado por transação ANPP ou sursis nos últimos 5 anos 5 anos e em caso de violência contra a mulher caso de violência contra a mulher caso de violência doméstica e familiar e casos também aí de crimes cometidos contra a mulher por condição de sexo feminino, tá? tá lá no deixa eu até te dar a letra aqui, onde tá isso aqui no artigo 28A no parágrafo segundo do CPP, tá certo? Então olha aqui isso nas letras C, ó se o MP se recusar a oferecer o ANPP a vez de propósito do seu advogado pode propor referido acordo ao investigado proibido, tá? o ANPP é de oferecimento exclusivo do MP porque se não vai ter ação penal então tem que ser o titular da ação penal que decide isso aqui, tá? e os tribunais superiores têm reconhecido o NPP como direito subjetivo do acusado ele não é não é um direito público subjetivo do acusado, tá? direito público subjetivo, pra te dar um bisu bem rápido é aquele tipo de direito que é o direito do cara a crachar se cumpre os requisitos, obrigatoriamente ele tem que ser oferecido aqui, mesmo cumprindo os requisitos o MP pode falar, bom, por esse ou por aquele motivo desde que faça isso fundamentadamente eu não vou oferecer, tá? então ele não é um direito público subjetivo e esse é o entendimento atual dos tribunais em se tratando de cumprimento das condições impostas do NPP a competência para a sua execução é do juízo atual do domicílio investigado em qualquer hipótese o juízo que vai fazer isso é o juízo da condenação, tá? mudança aí da lei juízo da condenação, tá? a lei diz que é juízo da execução vai mandar pro MP e o MP vai promover a execução lá no juízo da execução penal mas o STJ atualmente entende que deve ser feito perante o juízo da condenação tá certo? então marca aí letra B de bravo e vamos pra próxima de acordo com o CPP admite-se a decretação da prisão preventiva A. nos casos de contravenção penal tipificada no âmbito da violência doméstica B. se o juiz ao analisar as provas verificar que a gente praticou o fato amparado por uma excludente da ilicitude C. quando há dúvida acerca da identidade civil da pessoa D. como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia e é nos casos de crimes culposos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos presta atenção crimes culposos não cabe preventiva tá? só pra te lembrar as hipóteses que autorizam a preventiva as hipóteses que autorizam a preventiva tá lá no artigo 313 do nosso CPP e ele vai dizer pra nós lá o que? que ela vai caber quando o cidadão tiver cometido crime doloso com pena máxima superior a 2 anos se for reincidente corrigindo né crime doloso com pena máxima superior a 4 anos tá? que mais que ele vai ter? quando ele for reincidente em crime doloso e quando houver o descumprimento de medidas protetivas de urgência e aí a lei traz mais uma hipótese que tá ali até fora dos incisos 313 que é quando houver dúvidas sobre a identidade civil do cidadão que inclusive você tá vendo que é a resposta da letra C bem aqui ó mas eu já tô te explicando porque era isso que a questão queria saber ela queria saber de você o conhecimento do 313 do nosso CPP tá certo? como decorrência imediata de investigação criminal ou apresentação e recebimento da denúncia nem isso bem como né vamos colocar aqui bem como ter o caráter de antecipação da pena certo? então não pode ter caráter de antecipação da pena não pode ser decretada como decorrência exclusiva de decorrência automática de investigação criminal nem de apresentação de recebimento de denúncia tá? anota a letra C aí Charlie já tá marcada como a correta se o cidadão praticou o crime e pelas provas se analisa que tem presença discluente da ilicitude a preventiva não pode ser decretada essa é a regra do artigo 314 do CPP tá? se tem presença discluente da ilicitude não pode ponto nos casos de contravenção penal contravenção penal não admite a decretação de preventiva tá? pô professor por que que é que não admite? porque você vai ver que lá no 313 que é o conhecimento que a questão tá te exigindo aqui o legislador foi muito claro em dizer que os crimes cuja pena máxima for superior a 4 anos ou reincidente em crime doloso então ele não falou de contravenção então não tem cabimento de preventiva em contravenção e também não faz sentido porque a maioria das contravenções se resolve em multa como é que eu vou resolver a multa transformando em prisão preventiva ou a prisão simples então assim por esses dois motivos tem duas opções de acertar essa daí tá? então tá aí letra C Charlie marcada quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa próximo assinale a opção correta com relação a prisão em flagrante o flagrante legal pode ser convertido em prisão preventiva b as infrações penais permanentes não admitem a prisão em flagrante c a prisão encontrada logo depois do fato com objetos que façam presumir ser a autora da infração pode ser considerada como em situação de flagrante d o autor da prisão em flagrante será encaminhado ao juiz e no mesmo dia em que efetuada a sua prisão será comunicado ao MP a defensoria pública a família ou a pessoa indicada pelo flagranteado e é o flagrante após a perseguição do autor é legal desde que não seja efetuada depois que ultrapasse 24 horas da infração penal eu já vou começar de baixo aqui já dando uma voadora e você aí meu filho porque olha só não existe esse mito de que flagrante dura 24 horas tá certo flagrante dura o tempo que a perseguição durar e aqui a letra ela foi bem na crendice popular que se costuma dizer por aí que cabe ah mas depois de 24 horas o flagrante morre esquece esse mito aí tá meu filho isso aí é história pra fofoqueira ficar contando a ideia aqui é a seguinte estudo técnico baseado na lei e olha o que eu tô falando o flagrante dura o tempo que a perseguição durar então o que eu leio que falou após a perseguição é legal desde que não seja efetuado depois de ultrapassado as 24 horas aí vamos colocar aqui ó o flagrante dura o tempo que a perseguição durar se ela durou 20 dias se ela durou 5 anos se ela durou 10 anos tá aí lembrando que perseguição não precisa ser aquela ideia de que eu tô ali no na perseguição visual com o cidadão não tá basta que seja aí a perseguição que eu continuo ali no rastro do cidadão tá certo essa é a ideia olha a letra D o áudio de prisão e flagrante será encaminhado ao juiz e no mesmo dia em que efetuada a sua prisão serão comunicados ao MP a defensoria e a família ou a pessoa por ele indicada na verdade a questão é a seguinte não é no mesmo dia tá essa comunicação aqui ela é imediata primeira coisa então aqui é comunicação segundo essa comunicação imediata não contempla a comunicação à defensoria pública tá ela vai contemplar aí a comunicação ao juiz ao MP inclusive o juiz tá até faltando aqui né então serão comunicados aqui também tá faltando o juiz mas essa questão tá toda errada né então essa letra D aqui já não é porque ela tem vários erros a pessoa encontrada logo depois do fato que o objeto de fração presumir será a altura da infração pode ser considerada situação de flagrância ok meu cara marca aí Charlie aqui nós temos a hipótese do famoso né inclusive o inciso 3 e 4 lá do nosso 302 do CPP tem uma letra até parecida só que os motivos são diferentes no 3 no flagrante impróprio eu tenho a perseguição como centro e aqui eu tenho uma situação que faça presumir baseada em alguma alguma parte algum elemento que estava lá na cena do crime certo e tá na mão do cidadão se tava na cena do crime tá na mão do cidadão é muito provavelmente que tenha sido ele certo a gente vai analisar e investigar pra ver isso mas a gente já segura ele aqui em flagrante certo então aqui no inciso 4 eu tenho o chamado do flagrante presumido então tá lá no 302 inciso 4 CPP infrações permanentes não admitem flagrante mas admitem sim tá inclusive quando cessa a permanência certo vamos lá no momento em que cessa a permanência e flagrante legal pode ser convertido em prisão primitiva e flagrante legal deve ser relaxado tá ele não pode ser convertido em prisão tem que ser relaxado tá certo e aí vamos nessa nossa próxima questão aí com base na lei 9099 de 95 e suas alterações assinale a opção correta na ação penal pública condicionada a representação em crime de competência do juizado especial criminal não obtida a composição civil e não aceita a proposta de transação penal o MP poderá antes da denúncia oferecer proposta de suspensão condicional do processo letra B a suspensão condicional do processo pode ser concedida para cada crime isoladamente desde que para cada um deles individualmente a pena mínima acumulada não seja superior a um ano mesmo que o somatório das penas ultrapasse esse limite C admite-se a composição civil entre o autor do crime de desacato e policial desacatado D a suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção penal e é frustrada no juízo civil por falta de bens a pior execução da composição civil dos danos homologados no juízo criminal o MP pode oferecer denúncia contra o autor do fato vamos lá na letra A o que que acontece se o MP oferecer a composição se as partes tentaram a composição civil e não conseguiram ou o MP ofereceu transação penal aí antes da denúncia o MP vai lá e oferece suspensão condicional no processo não pode tá a suspensão condicional no processo ela é oferecida após na verdade eu vou colocar aqui ela é oferecida em conjunto com a denúncia porque na ideia da transação penal o MP não ofereceu a denúncia ainda então a transação penal é oferecida antes a denúncia a suspensão condicional do processo ela é oferecida ali o MP oferece a denúncia e oferece a suspensão do processo junta tá e aí você vai observar aqui qual é a regra legal aqui pra gente gravar isso a diferença é basicamente é o momento processual se você vem ali acompanhando a ideia e percebendo que a gente tá falando de algo que tá antes da denúncia então é a NPP a transação penal não pode ser o SUSIS jamais e se foi depois só pode ser o SUSIS correto então se liga nessa e o oferecimento dele não pode ser oferecido antes da denúncia a suspensão condicional pode ser condicional do processo pode ser concedida para cada crime isoladamente desde que para cada um deles individualmente a pena mínima não seja superior a um ano mesmo que o somatório das penas ultrapasse errado a regra a regra que eu preciso observar aqui é a regra da súmula 243 do STJ o que acontece meu amigo essa súmula 243 chega inclusive mais perto aqui de mim que eu vou te dar esse visu aqui quando a gente fala da súmula 243 eu preciso lembrar dela no seguinte ela fala especificamente sobre a suspensão condicional do processo correto qual é o requisito temporal da suspensão condicional do processo lá do artigo 89 da 9099 é que a pena mínima tem que ser igual ou inferior a um ano correto todo mundo já sabe disso agora quando eu olho para isso aí se eu fizer o que a súmula diz é que se eu fizer o somatório das penas mínimas ou seja tem concurso de crimes ou tem uma causa de aumento de pena e se eu fizer o somatório disso ou tiver presente uma causa de aumento de pena e isso fizer com que a pena mínima ultrapasse um ano acabou a hipótese de suspensão condicional do processo então tem concurso de crimes somei as mínimas deu acima de um ano não posso mais a suspensão do processo acabou por analogia eu uso o mesmo raciocínio na transação penal inclusive o entendimento do STJ para caber a transação penal a máxima tem que ser de até 2 se eu somar o concurso de crimes ou tiver presente causa de aumento e esses 2 anos foram extrapolados ou seja passar os 2 anos também não cabe transação penal então eu uso o mesmo raciocínio a mínima no suspensão condicional do processo deu concurso de crimes ficou maior de um ano não cabe sursis mais na transação penal a máxima deu concurso de crimes somou deu mais que 2 não cabe transação penal tá se liga nessa daí o que mais volta comigo aqui para a tela admite-se a composição civil de autor do crime de desacato e policial desacatado não tem composição civil tá meu caro é porque aqui é crime contra administração mesmo tá então não tem a suspensão condicional do processo poderá ser revogada se o acusado devia ser processado no curso do prazo por contra a missão penal pois marca aí letra D delta poderá né causas vamos colocar aqui as causas de revogação facultativa o que que é que é no curso do prazo ser processado por contravenção ou não cumprir as demais condições não cumprir as demais condições lembrando o seguinte se essa condição que for de reparação do dano não cumprir a reparação do dano salvo a impossibilidade de fazer é revogação obrigatória as demais condições de não frequentar determinados lugares comparecimento periódico em juízo e justificar as atividades ou não se ausentar da comarca e se autorização judicial essas aí se não forem cumpridas são causas de revogação facultativas dispensas e pode fazer então é as facultativas são não ser processado por contravenção penal no curso ou ser processado por contravenção penal no curso do período de prova ou não cumprir essas outras condições que eu citei fora a reparação do dano tá certo então tá aí delta como a nossa correta aí frustrada no juízo falta de bens falta de bens a penhora execução da composição civil dos danos o MP poderá oferecer denúncia contra o autor do fato deixa eu te falar uma coisa a partir do momento que as partes fazem composição civil né que é combinar na grana ali a questão e tudo mais é a execução disso fica a cargo do juizado civil e lá se ele não cumprir eu pego todas as as formas de tentar buscar esses bens aí no lado civil isso não leva a ideia de o MP poder oferecer denúncia se fosse transação penal aí sim ele poderia oferecer denúncia caso não cumprisse a transação de acordo com o que tem na súmula vinculante número 35 tá que a decisão que aplica né as as penas restritivas de direito aí ou aplica a transação penal ela faz coisa julgada formal certo então ela pode ser modificada e modificada pelo que pelo não cumprimento das condições da transação pelo acusado tá certo então guarda essa daí e vamos para a nossa última questão assinale a opção correta com relação a colaboração premiada prevista na lei que define organização criminosa os meios de obtenção de prova e a investigação criminal a o acordo de colaboração premiada a celebrar pela autoridade policial restringe o direito de punir do estado b a atribuição do delegado de polícia para firmar o acordo se estende até a sentença final do processo correlato c o magistrado não poderá participar das negociações firmadas entre as partes para a formalização do acordo d não se admite a celebração do acordo posteriormente a sentença condenatória e é o acordo constitui meio de prova submetendo-se aos princípios do contraditório e da ampla defesa se liga só vamos nessa o acordo de colaboração premiada celebrada pela autoridade policial restringe o direito de punir do estado não restringe tá por quê? porque aquele que foi o delator digamos assim ele também vai responder a ação penal só hipóteses específicas pode se deixar de denunciá-lo quando por exemplo ele revelou ali a autoridade policial ou a UMP um fato que não era do conhecimento destas logo ele poderá aí deixar de ser denunciado ou pode haver a concessão do perdão judicial a ele aí pelo juiz tá B atribuição delegada de polícia para afirmar a consistência até a sentença final até a sentença final não até a conclusão do inquérito policial tá terminou o inquérito policial passou para a esfera do MP vai entrar no judiciário com a denúncia acabou a possibilidade do acordo ser feito perante a autoridade policial e é possível tá tanto perante a autoridade policial quanto perante o MP mas quando for feita perante a autoridade policial para ser validada eu preciso ouvir o MP primeiro e aí eu encaminho ao judiciário certo o magistrado não poderá participar das negociações firmadas entre as partes para formalizar o acordo exatamente isso essa é a previsão do artigo quarto no parágrafo sexto da lei 12.850 de 2013 tá só quem participa das negociações ali na hora que a gente está combinando o que vai ser feito ou fazendo o acordo em si o MP o acusado e o seu advogado mas ninguém participa dessa hora das negociações principalmente o juiz que tem a função somente homologatória lá na frente então tá aí a nossa letra C Charlie como sendo a correta e D não se admite a celebração do acordo posteriormente a sentença admite-se sim quando ele é feito após a sentença eu vou mudar um pouco os benefícios ou eu vou poder obter a progressão de regime de forma antecipada ou seja sem obter o requisito objetivo que é cumprir 16, 20, 25, 30 40% da pena dependendo da infração criminosa que eu tiver cometido ou eu vou poder ter minha pena reduzida até a metade tá certo então eu tenho dois benefícios caso eu decida fazer a colaboração depois da sentença penal coletora mas é possível só muda os benefícios e na letra E o acordo do constituimento de provas submetendo-se aos princípios do contraditório da ampla defesa sabe por que ele não se submete ele não se submete porque o acordo de colaboração premiada já foi feito com a participação do acusado certo então ele já estava ali na situação ele já estava ali envolvido naquela situação então assim em regra ele já teria exercido tal contraditório da ampla defesa caso tivesse certo lembrando que inclusive ele renuncia até o direito de impugnar a ideia do acordo e tudo mais tá renuncia aí ao seu direito de recurso tá certo volta comigo aqui vem cá chegamos aí ao fim né da análise das nossas questões analisamos aí todos os pontos que precisavam ser analisados vimos aí as nossas questões espero aí que os senhores tenham ido muito bem não é isso logo nesse momento final aí em que está chegando já a sua prova aí e eu estou torcendo por vocês tá a gente está com vocês aqui até o final mãos dadas aí todo mundo junto até a aprovação fica com a gente aqui na processo concurso um abraço para você até logo tchau tchau